Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma receita caseira pra vocês. E assim, tem como fazer receitinha pro cabelo e pra pele usando várias coisas, tipo abacate, argila, leite de coco, azeite de oliva, cacau, mel, enfim. A gente vê várias e várias receitas caseiras por aí. Só que nem sempre a gente tem todas essas coisas em casa. Às vezes eu vejo uma receita e, nossa, que legal, eu vou ver, não tem o que precisa aqui em casa. Mas se tem uma coisa que eu não sei na casa de vocês, vê se tem uma fruta que nunca falta aqui em casa, é banana. Então, quando eu descobri que dava pra fazer receita caseira pro cabelo e pra pele usando banana, eu fiquei super curiosa pra testar. Então, se você quer conferir esse combo de receitinha pro cabelo e pra pele, é só continuar assistindo esse vídeo. Ah, mas antes de tudo, vamos pro momento informativo desse vídeo, porque pra mim não adianta só saber, né, que a receita é boa e tal. Eu fico querendo saber sempre por que que isso funciona, por que que a banana faz bem pro cabelo. Então, confere aí todos os benefícios dessa receitinha que você vai ver nesse vídeo. Bom, pessoal, segundo estudos que a gente fez aqui com a nossa equipe do Apenas Ana, a gente descobriu que a banana, ela é rica em potássio, contém óleos naturais, 75% de água. Ela é rica também em vitaminas A, B6, vitaminas E, zinco e ferro. Ou seja, pro cabelo, ela ajuda a fortalecer ele e diminuir também a quebra dos fios, restaurando a sua elasticidade natural. Sem falar que ela é um excelente hidratante também pela quantidade de água que contém na fruta. E pra pele, assim, ela hidrata, previne rugas, rejuvenesce, e a casca da banana ajuda também na cicatrização de hematomas. Ok, beleza. Agora que a gente já entendeu super detalhadamente tudo isso, vamos pra receitinha. Pra receita do cabelo, a gente vai precisar de 10 bananas, uma máscara de tratamento da sua preferência e óleo de coco. E é muito simples, o primeiro passo é amassar essas 3 bananas. Eu escolhi um recipiente grande e eu peguei 3 bananas porque eu tenho muito cabelo. Eu vou guardar a casca das bananas porque a gente vai usar depois. Aí, gente, vai ficar assim, ó, tipo um purêzinho, uma papinha de neném. Se vocês quiserem, pode bater no liquidificador também, que é mais rápido e funciona da mesma forma. Agora eu vou adicionar aqui na nossa misturinha a máscara de tratamento. Aí você coloca uma máscara da sua preferência, sabe? Agora eu venho com umas gotinhas do óleo de coco, só pra deixar essa máscara ainda mais nutritiva. Se o seu cabelo for mais ondulado e tal, não for tão ressecado assim, você não precisa adicionar o óleo de coco. Pronta a nossa misturinha, gente. Vocês tinham que sentir o cheiro maravilhoso que tá. E agora é só aplicar no cabelo. Bom, então vamos lá aplicar essa misturinha no cabelo. Eu tô usando tudo amarelo pra combinar, né, gente, com o tema do vídeo. E ele tá bem necessitado de uma hidratação, sabe? De uma máscara potente, como vocês podem ver. Eu começo dividindo e separando as mechas. Se der um eco aí, vocês não reparem não, viu? Porque eu tô no banheiro. Esse aqui é um vídeo, assim, de amiga mesmo, viu? Aí eu vou pegando com o cabinho aqui da escova mesmo. Eu estava sem colherzinha de plástico. Essa é a verdade, gente. Vou aplicando aqui. Já tem um vídeo aqui no canal dando dicas de como você tratar o cabelo da forma correta, sabe? Algumas dicas de como aplicar a máscara e tal. Então é legal dar uma conferida lá também. Eu vou espalhando aqui bastante até eu ver que o cabelo sugou bem a máscara, gente. E de início eu já gostei, viu? Olha só, o cabelo ficou super desmaiado. Olha a diferença. Eu tô gostando muito de pegar a mecha, enrolar ela aqui e prender com o rabicózinho. E aí o cabelo vai ficar cheio de coquinhos e parece que a máscara potencializa mais, sabe? E, gente, eu gosto de dar muita, muita, muita atenção pra cada mecha. Às vezes parece até que eu fico muito tempo numa mecha só, porque quanto mais eu fico aqui nessa mecha, mais ela vai sendo hidratada, vai sendo nutrida. Pronto, gente. Fiz aqui os coquinhos, apliquei a máscara em todo o cabelo. Fica engraçado, fica engraçado, né? Mas aí a gente vai usar o quê? Agora a touca térmica. Eu gosto sempre de colocar a touca térmica porque ela vai esquentar aqui o cabelo e vai potencializar ainda mais o efeito do tratamento. Então eu vou esperar 30 minutos essa máscara agir aqui no meu cabelo e já volto. A gente vai precisar de uma banana apenas. E aí a gente vai descascar ela. Lembram da casca da banana que eu falei que a gente ia usar? A gente vai usar agora. Quer dizer, não agora, daqui a pouco. E aí a gente vai amassar tudo isso até criar aquela papinha novamente. Agora a gente vai aproveitar que a máscara de tratamento tá aqui fazendo efeito e a gente vai aplicar essa máscarazinha que a gente fez pra pele. Vou usar um pincelzinho assim e vou... Nossa, é muito refrescante. Isso aqui pro verão arrasa, viu, gente? Aqui, ó, tá ficando esse negocinho maior, mas aí rola de fazer no liquidificador, né? Que fica bem uniforme. Gente, uma foi muito. Olha só, apliquei em todo o rosto. E sobrou muito, 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 muito. Prontinho, gente. Agora a dica da casca de banana é você colocar nas olheiras e ajuda a suavizar as olheiras. Então vamos lá ver. Ficar assim enquanto a máscara age. E já volto. Gente, eu acabei de enxaguar o rosto. Eu quis enxaguar o rosto primeiro, depois o cabelo, pra vocês verem o que eu achei do resultado da máscara. Eu gostei bastante. Eu não sei se dá pra perceber no vídeo, mas a pele, tipo, deu uma clareada, assim, uma suavizada. Aqui um pouquinho nas olheiras. Tá muito macia. Pena que vocês não conseguem sentir, mas tá bem macia mesmo. E eu acho que, na verdade, essa máscara vai fazer mais efeito se você fizer várias vezes, assim, tipo, umas três vezes na semana. Eu acho que o resultado vai ser bom. Gente, deixa eu aproveitar pra comentar uma coisa aqui com vocês. Eu desfiz os coquinhos e aí eu já tava indo ali na ducha enxaguar. Mas eu queria mostrar que, assim, o meu cabelo, ele tá, tipo, molhado, né, da hidratação. Mas eu achei que ele ia tá muito mais encharcado. Ou seja, ele sugou muito, muito, muito a hidratação, gente. Vocês não têm noção. Então eu tô ansiosa pra enxaguar e pra ver esse resultado final. Voltei aqui com o cabelo quase seco, depois de finalizar, com creme de pentear normalmente. E vou dar os meus, né, as minhas palavras finais sobre a hidratação do cabelo. O que eu achei? Eu achei o resultado muito bom. A hora que eu comecei a enxaguar, uma coisa que eu senti muito forte foi que meu cabelo ficou muito mais pesado, assim. Parece que ele tava tão regenerado que ele tava até mais pesado. Eu senti muito isso. Repôs bastante a água do cabelo. Achei que hidratou muito. Aí eu fiz uma finalização bem levinha, mas como vocês podem ver, os cachos ficaram bem definidos. Então eu acho que é um ponto positivo também pro tratamento que foi Power, né? Só que teve um porém, um probleminha aí na hora da hidratação, que foi na hora que eu fui enxaguar. Eu fui enxaguar normalmente o cabelo e a hora que eu tava aplicando o condicionador, porque eu terminei tudo assim, eu vi que meu cabelo tava cheio de pedacinho de banana. E demorou um pouquinho pra tirar. Eu consegui tirar tudo enquanto eu tava finalizando mesmo, sabe? Então eu acho que esse foi um porém, assim. Só que eu acho que se eu tivesse batido no liquidificador, teria ficado mais só um purezinho, sabe? De banana. E aí não ia ter ficado esses pedacinhos de banana. Então assim, testem na casa de vocês. Me contem aqui nos comentários também. Me deem sugestões de outras receitas caseiras pra eu fazer. Me contem o que vocês acham dessa hidratação de banana, né? Desse tratamento de banana, tanto pro cabelo quanto pra pele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de gostar e se inscreverem aqui no canal. E é isso. Um beijo e tchau!